Sonho 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 K Crianças deleitáveis farão parte do nosso sentimento Nobre existência concebida, terá luz que emana esplendor Educando para Deus e para a vida, vai cumprindo tua letra do vigor Avante, caminhamos e com honra entoamos esse canto em teu louco Do peito a bandeira da guardiã guerreira, exemplos e garras de amor Nossa espada é a coragem e o livro a passagem para um futuro promissor Nossa espada é a coragem e o livro a passagem para um futuro promissor Nossa espada é a coragem e o livro a passagem para um futuro promissor A passagem para um futuro promissor